Puxa vida, quem contesta isso aí, quem não acredita nisso aí, diz quem é o que aqui, isso aí o que que é? Como assim, Lauro, quem é contra, quem não acredita nisso, combate dizendo que isso aí é o que, uma interferência, uma indução, o que que poderia dizer? Olha, para mim não é indução não, porque o fenômeno só tem que estar ali dentro. Essas imagens que quando elas entram derrubam as câmaras da televisão. Ah, isso aí que eu queria que tu descrevesse, o que que acontece dentro da sala? Exatamente. O que que acontece? Por exemplo, eu tenho uma câmera que ela trabalha com 10 mil rotações, os técnicos aí sabem disso. E no momento que entra essa interferência, ela dá sinal no monitor, ela confunde o monitor, o monitor não é uma televisão, entra aquelas interferências, parece um relâmpago, e a câmera baixa de frequência. Parece um relâmpago? Parece um relâmpago, assim, ele... Aham. E aí então, a câmera baixa de 10 mil rotações para 250 rotações, né? Então a gente sabe que houve um fenômeno, que até os equipamentos eletrônicos, os estabilizadores marcam que não houve queda de luz. Sim. Houve uma queda só na câmera, né? Tu só não pegaste foi as vozes, né? As vozes eu tenho, eu estava gravando do áudio da câmera para um gravador, eu tenho aí até, as vozes estão até aqui. Aham, sim, mas em outros lugares, porque enquanto tu pegas aqui o indiano, pegas esse outro senhor aí que tu pegaste a imagem, em outros lugares do planeta, outra gente interessada na transcomunicação está também pegando essas imagens. Os indianos saíram no mesmo dia, lá no meu estúdio em Canoas, no mesmo dia, à mesma hora saíram em São Paulo e saíram em Luxemburgo. São Paulo e em Luxemburgo. Luxemburgo. Esse é o centro da transcomunicação. Ali já falam, já tem voz, né? E eu tenho aqui as vozes, por aí eu gravei para o fora, não deixei misturar lá por erro nosso, com uma falha técnica nossa. Pois é, aí vamos ver, depois que apareceu o indiano apareceu, ele não parou mais de aparecer mais? Não, aí foi sempre, então uns 220 imagens. Mas o que estava errando antes, quando faltava treino antes, porque passou um ano e meio sem nada? Claro, há tudo um aperfeiçoamento, eu tenho uma certeza, os técnicos aqui da Rádio Garúcha tiveram um treinamento. Então, foi dado um prazo para que nós treinássemos, agora eu estou conhecendo como funciona, antes não. Tá certo, mas só vamos mostrar mais uma imagem aqui, é de um animal, né? Ah, de um cachorro. É, vamos mostrar mais uma imagem aí, para depois a gente chamar o comercial e vamos prosseguir com um grande... Olha aí, ó. Essa imagem, ela... Essa imagem, ela apareceu-se instantaneamente, ela deu um... E a saída roubou a câmera. A câmera estava gravando em 5 mil rotações, passou para 50 rotações. Eu tive problemas com a câmera, ela queimou por dentro. Ah, o equipamento fez o cor do estrago, em função do... Estou sempre. Mas dá tipo um relâmpago, assim, né? Sim, ela é rápida, assim, como nem um espelho virado para o sol. Mas que coisa! E tu não fica com medo, não? Não, eu me propus a isso, né, Léo? Sim, mas a tua obstinação, a tua obsessão, é captar o Carlos Roberto, teu filho... Já temos as vozes dele. As vozes, já. Eu sou uma pessoa... Vamos falar isso depois do começo, ó? Vamos falar depois do começo. Bom, a pergunta é... Você crê na comunicação entre mortos e vivos através da eletrônica? Ligue 223-5500 e participe da pesquisa interativa. Se sua resposta for sim, diz que 01. Se for não, diz que 02. Já voltamos. Primeira parcial da interativa que estamos fazendo aqui no Estúdio 36. Respondendo àquela pergunta, você crê na comunicação entre mortos e vivos através da eletrônica ou não? Vamos ver o que está dando ali. 79% sim, 21% não. É, talvez as pessoas... Que belo resultado, né? A sua expectativa, por exemplo. Sim. Talvez as pessoas se mobilizem mais quando estão mais próximas do assunto. Você sempre faz esse desconto, mas mesmo assim é um belo resultado. Quase 80% de pessoas que acreditam nesse tipo de comunicação. Mas o senhor, então, obsessivamente, obstinadamente procura ouvir, ver e ouvir o seu filho Carlos Alberto, falecido num acidente em 1992, há três anos. Já conseguiu ouvir a voz dele. E é sobre vozes, e não sobre imagens, que eu quero falar com o senhor agora. Eu estava lendo a respeito de transcomunicação instrumental. E as vozes aparecem nas fitas, em várias rotações da fita e até na fita ao contrário, não é isso? Exatamente. É aí que nós temos a dificuldade em examinar o nosso processo de transcomunicação. Por exemplo, assim, eu tenho a primeira do indiano assim. O I-Shan-Viter, né? O que quer dizer? O I-Shan-Viter. Então, temos aqui, assim, uma mensagem, assim, o I-Shan-Viter foi aquele, aquele, de mãos assim na cabeça, né? Logo após, essa mensagem foi gravada. Então, mandei para São Paulo, lá para o Geraldo e para o doutor Hernando Guimarães de Andrade, que me apresentou, esse Geraldo, que era que me iria dar assistência técnica, né? Naquilo que a gente pode estar errando. Não é isso? Sim. Aí, eu disse, e, meu Deus, aqui tem uma voz de um guri, mais ou menos, um rapaz com 28 anos. E faleceu há pouco tempo, porque a voz dele é nita e clara. Esse trabalho está em estudo, ainda. E o que dizia a voz? Ela dizia assim, prossegue porque eu existo. Prossegue na pesquisa que eu me propus. Eu existo. Essa está gravada aqui. É a mensagem que diz o I-Commerce. É como nem um carimbo. A gente tem que invertir o carimbo para ler o que fica gravado no papel, né? Então, eu mandei para São Paulo, para o Geraldo. O Geraldo é um produtor da televisão. E ele fez esse trabalho para nós e me ligou, tipo, duas horas e meia no telefone. Estava lendo nesse livro aqui do padre François Brun, que daqui a pouco aparecem, assim, mensagens tipo, isso é proibido. Daqui pra frente nós não vamos. Ah, exatamente, claro. E aparecem também vozes, assim, de pessoas que nós viemos para destruir tudo, viemos para aterrorizar. Isso é muito raro, né? Raro, porque a gente não dá entrada a essas mensagens. É, geralmente são mensagens de conforto que mandam... Exatamente. Mensagem que ela é objetiva até dentro da doutrina espírita, que ela é consoladora, nós gravamos. Outra mensagem que vem dizer, eu vou fazer isso, vou quebrar tudo e ela não tem consciência. Não, ela está perturbada. E onde é que estão essas pessoas? Eu li aqui que elas estariam a 30 mil quilômetros da Terra. Segundo os pesquisadores, sim. Eu não posso afirmar isso, que não está dentro da minha área. Não tenho essa informação. Se eu falasse que estaria a 30 mil quilômetros, poderia estar dando uma informação a esse público. Eu gosto muito que o senhor Emílio só fala sobre aquilo que ele domina. Eu domino. Exatamente. Vamos ver mais três imagens aqui, que foram captadas depois de um ano e meio, já quase desistindo, ele conseguiu. Essa aqui, vamos ver qual é. Essa é um senhor de idade. Que também tem a sua voz gravada. Eu errei muito ali. Eu errei porque eu devia ter deixado que ele falasse. Eu estava gravando a voz dele através do... Sim, porque se a gente estivesse aqui agora, como lá em São Paulo tem, né? Então, já sei lá. E aí, eu vou gravar. E aí, eu vou gravar.